Olá, boa noite, está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos então aos destaques de hoje. Ações de prevenção à doença conhecida como vaca louca são iniciadas no Maranhão após confirmação de caso no Pará. Corpos de vítimas de Rosário que morreram nos temporais do litoral paulista devem chegar ao Maranhão neste sábado. Coletiva de imprensa do lançamento da campanha da Fraternidade 2023 é realizada na capital. E ainda, os destaques da Copa do Nordeste. É a partir de agora no Jornal da Difusora. Nesta semana, chuvas fortes castigaram a região metropolitana da capital. Um muro desabou sobre casas no centro e vias ficaram tomadas de alagamentos. No centro histórico, casarões estão ameaçados. As autoridades ainda se preocupam com 70 áreas de risco já mapeadas em São Luís. Na Rua do Giz, no centro histórico de São Luís, escoras tiveram que ser colocadas em um casarão que fica próximo à Praça da Faustina. As paredes estão perdendo a pintura e o mato toma conta de boa parte do imóvel. Nas proximidades da Fonte das Pedras, na região do Mercado Central, casas também perderam parte do telhado por conta das fortes chuvas que tem atingido São Luís. Em um outro ponto do centro histórico de São Luís, flagramos um casarão que está à venda. O estado de conservação também não é dos melhores. Mas queremos dizer que a Defesa Civil do município, junto com todas as secretarias parceiras, estamos empenhados em, principalmente, preservar as vidas do cidadão do do Vicente. Segundo o relatório mais recente, divulgado pela Defesa Civil Estadual, há pelo menos 70 áreas de risco somente na Grande Ilha de São Luís, que compreende, além da capital maranhense, os municípios também de São Jardim Ribamar, Pasto Lumiar e Raposa. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja de chuvas intensas para o Maranhão, com validade até às 10 horas desta sexta-feira. Foi decretada situação de emergência em toda a Grande Ilha de São Luís. E os raios passam a ser um problema mais iminente. Lembrando que ano passado nós tivemos problemas com raios, mas numa época que está fora do que normalmente acontece. Os raios geralmente acontecem no período chuvoso mesmo, que é a época correta de acontecer. E agora nós já, inclusive, tivemos casos de incidência de raios e a época certa para ocorrer. A Agência Estadual de Defesa Agropecuária executa ações de programa de prevenção e vigilância para a doença popularmente conhecida como o mal da vaca louca, que ataca o sistema nervoso dos bovinos. Este ano, um caso foi registrado no estado do Pará. O caso foi registrado no estado do Pará na última terça-feira. Tudo leva a crer que se trata da doença conhecida popularmente como o mal da vaca louca, mas a forma atípica, que é menos grave e não é transmissível. Como se fosse uma espécie de câncer que acometeu esse bovino. Um bovino já idoso e que não se alimentava de ração. E os protocolos sanitários foram todos cumpridos com a notificação da Depará, a confirmação do caso do mal da vaca louca e agora foi encaminhado para o Canadá para uma análise mais profunda, para que, confirmado que trata-se de um caso atípico, seja comunicado à comunidade nacional e internacional para que o Brasil possa voltar com as suas importações com tranquilidade. A doença, cientificamente, é denominada como encefalopatia expongiforme bovina. Os sintomas variam, mas também são bem específicos, como ressalta esta médica veterinária. A EB, o mal da vaca louca, ela é uma doença neurodegenerativa, tá? O que é isso? É uma doença com sintomas neurológicos. O animal, ele se apresenta... É muito parecido com o sintoma da raiva, tá? O animal fica totalmente agressivo, muda totalmente o comportamento dele, tá? E, mediante a sintomatologia, nós fazemos o diagnóstico para saber se esse animal está com raiva ou para a EB. Se der raiva no diagnóstico, aí o material é encaminhado para fazer o diagnóstico da EB. As amostras coletadas já foram encaminhadas para o Canadá. É de lá que virá a confirmação ou não da doença. Esse caso vai ser tratado pela Organização Mundial de Saúde Animal, que vai constatar que trata-se de um caso atípico e vai comunicar ao mundo inteiro sobre a situação. No Maranhão, até hoje, nunca houve nenhum diagnóstico de mal da vaca louca. Para garantir a segurança e saúde do rebanho no Estado, a AGED tem realizado constantemente fiscalizações, focando também no trabalho de conscientização junto aos criadores. As ações da AGED para impedir que essa doença é dentro do Estado, nós fazemos a fiscalização das propriedades de risco pré-B. Existem seis fatores, que no caso, essas propriedades, elas são classificadas, sim ou não, como de risco pré-B. E nós trabalhamos em cima da alimentação daqueles animais, para que, fazendo uma fiscalização, se existe algum suspeito de subproduto de origem animal, por exemplo, uma cama de frango, que é altamente visível no coxo do animal, já é um indicativo que tem produto lá proibido para aquele animal. Então, já nós fazemos tanto a nível de propriedade, de risco pré-B, e nos matadouros também. Muito bem, hoje a gente recebe aqui no estúdio da Difusora o Elson Silva, que é representante da Smart Imobiliária e traz, olha, uma excelente oportunidade para quem quer adquirir um imóvel novo, Elson. Boa noite, Junho, tudo bem? Boa noite a você que está aí em casa. E é isso mesmo, pessoal. Hoje eu vim falar do Ilha de Havana. Uma das melhores localizações hoje em São Luís, que fica ali na Coama. Quem sabe a Coama é uma localização central, próximo de todo supermercado, posto de gasolina, posto de saúde, entre outros entretenimentos que tem ali próximo. Possibilitando também para você que quer não só realizar o sonho, mas fazer um grande investimento. Hoje os empreendimentos da MRV, Junho, eles estão vindo com alta rentabilidade. O que é isso? O pessoal compra por um preço inicial, quando for repassar para fazer algum tipo de negociação, que principalmente os investidores gostam muito disso. Já está bem valorizado. Já está bem valorizado. E para quem quer morar também, que pretende ter essa mudança de mente também, é excelente. E, além do mais, as condições desse empreendimento são condições imperdíveis. Entrada facilitada, você consegue comprar com renda comprovada. Renda formal, no caso, carteira assinada ou não. Você consegue estar adquirindo esse empreendimento com movimentação bancária e, lógico, com o CPF, tudo ok. E a localização é maravilhosa. Como é que faz para te encontrar, para quem quiser já entrar em contato, para adquirir o Ilha de Havana? Certo. Para você, vai estar mostrando o número bem aí embaixo. Você pode estar me chamando nesse contato do WhatsApp, que aí eu vou estar lhe enviando o book, tirando todas as suas dúvidas e apresentando esse maravilhoso empreendimento que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Vai mudar a sua vida. Obrigado, Elson, pela presença e boa noite. Valeu, estamos juntos. Um abraço. É isso, gente. Imobiliária aí fazendo a sua festa smart, né? Olha, eu vou a um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta ao vivo falando sobre as buscas pelos três maranhenses desaparecidos após o deslizamento de terra no litoral norte de São Paulo. Está sem plano de saúde ou não aguenta mais pagar planos caríssimos, não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você. Você vai amar conhecer a Doutor Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. É um sistema inovador que vai resolver os seus problemas somando medicina com tecnologia, consultas ilimitadas, uma equipe preparada de médicos e ambulâncias para atender você em situação de urgência e emergência. Fale com o médico sempre que precisar. Ainda tem um clube de desconto exclusivo que pode chegar até 80% em hospitais, em medicamentos e muito mais. Quer saber um pouco mais? Acesse através do seu smartphone esse QR Code aqui com a câmera do seu celular que você vai conhecer a Doutor Home BR. Não esqueça de trazer toda a sua família junto e falar dessa novidade para os seus idosos, hein? Eles vão amar conhecer a Doutor Home BR. E os corpos das vítimas de Rosário que morreram no temporal do litoral paulista devem chegar ao Maranhão neste sábado. Foi liberado também o corpo da Joina, de 15 anos. E os familiares já acabaram de me informar que está previsto a chegada dos dois corpos no aeroporto internacional de São Luís, na Mata do Gado, deste sábado, por volta das 3 horas da manhã. Esta é a programação. Três da manhã, os corpos chegam aqui em São Luís do Maranhão, no aeroporto. Detalhe, chega e vai direto para o cemitério. A orientação também é que não haja nenhum tipo de homenagem ou velório. Três membros da família também continuam desaparecidos nesta tragédia lá de São Sebastião. No caso, o Jonathan Rocha Souza, de 32 anos, que é o pai da Joine também, do garoto Felipe. E a mãe também, que é a Sueli Cristina, de 34 anos. Como também da criança, de apenas um ano e seis meses. No caso, o Jonathan Gabriel Pereira. Continuam desaparecidos. Olha, agora separa um pouquinho o que você estiver fazendo e preste atenção no que eu tenho para falar para você nesse instante. É hora de comprar móveis e eletrodomésticos. E não tem discussão e nem dúvida, porque o lugar certo de você comprar produtos de qualidade com preço justo é na Liliane. Só na Liliane você encontra o menor preço à vista do Brasil. Além disso, você pode contar com a facilidade de comprar no crediário próprio. É isso mesmo. Você pode parcelar suas compras em até 12 vezes no Carnê Liliane. E também tem a facilidade de comprar qualquer produto da linha de móveis com prazo de até 60 dias para começar a pagar. É isso mesmo. 60 dias para você começar a pagar a primeira parcela no Carnê Liliane. Sem precisar se preocupar com o comprometimento do limite de cartão. Nada disso. Você negocia diretamente com a loja. Sem falar que não precisa esperar o melhor dia de compra, não. Não tem isso, não. Com o Carnê Liliane, todo dia é o melhor dia para comprar. E aí, você está esperando o quê? Corre logo para a Liliane mais próxima de você e aproveite. Liliane faz parte da sua vida. Vamos aos destaques da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Oferecimento. Quer valer? Faz um Sporting Bet aí. PagBank. Peça já o seu cartão de crédito grátis. Consórcio em Bracom. É sempre o melhor lance. Simule agora. Açaí. O atacadista oficial da Copa do Nordeste. Chevrolet. Patrocinador oficial da Copa do Nordeste no SBT. Star 1. Internet de verdade. E Liliane faz parte da sua vida. O Náutico derrotou vitória por 3x2 de virada em Salvador na noite desta quinta-feira e assumiu a vice-liderança do Grupo B com 10 pontos. Já o rubro negro complicou de vez a sua situação na competição com o revés, pois ocupa apenas a sexta posição do Grupo A com dois pontos. A sexta rodada será realizada no dia 4 de março com as seguintes partidas. Às 17h30, o Náutico encara o esporte. No mesmo horário, o CRB enfrenta o CSA. Campinense joga contra o Ferroviário. Já às 8h da noite, o ABC encara o Atlético da Bahia. No domingo, o time do Bahia encara o Vitória na Arena Fonte Nova. Sergipe enfrenta um Fluminense. E às 18h30, o Ceará joga contra o Fortaleza. No mesmo horário, Santa Cruz encara o Sampaio Correia. Copa do Nordeste. Oferecimento. Quer valer? Faz um Sporting Bet aí! PagBank. Peça já o seu cartão de crédito grátis. Consórcio Embracon. É sempre o melhor lance. Simule agora. Açaí, o atacadista oficial da Copa do Nordeste. Chevrolet, patrocinador oficial da Copa do Nordeste no SBT. Star 1, internet de verdade. E Liliane, faz parte da sua vida. E a seguir as ações de segurança do Lava Pratos deste fim de semana. O tradicional Lava Pratos acontece neste sábado 25 e no domingo 26 em São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. O evento é sempre realizado no primeiro fim de semana após o fim do Carnaval. E a polícia monta ações de segurança para o Lava Pratos 2023. Aqui ao meu lado está o Coronel Araújo, que é comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar em São José de Ribamar. Passado o Carnaval, nós podemos dizer que foi tudo tranquilo, né Coronel? Mas agora o esquema é o Lava Pratos. Agora é Lava Pratos. A concentração de esforços das forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Guarda Municipal, todos focados na segurança do Lava Pratos. É tradicional, a cidade é turística, quer dizer, vai receber um grande número de pessoas, inclusive aquelas que não vieram nos dias normais de Carnaval para o Lava Pratos. Então, podem chegarem tranquilas que a segurança está garantida. Segurança garantida, Lava Pratos da família. As famílias irão ao Lava Pratos de São Luís, de outros municípios do estado do Maranhão e São José de Ribamar os receberão com muito carinho e respeito. Então a mensagem da Polícia é de paz? A mensagem da Polícia Militar é paz, segurança e ordem. Olha, a Rádio Difusora FM está de Caranó, vi uma nova experiência, você quer ver como? O novo estúdio da Difusora FM está no ar e com ele tem muitas novidades na nossa programação. Novos programas, novas promoções, um novo aplicativo para você poder interagir ainda mais com a gente. Além da nossa nova mascotinha, a Didi, que agora vai fazer a festa pelas ruas da cidade. Curtiu? Então fique ligado, a sua Difusora FM está ainda melhor. Tamo junto, tamo na Difusora. Acompanhe a programação e as promoções pelo Instagram, arroba Difusora 94 FM. Em 2022, o Maranhão foi listado como o sexto estado brasileiro com maior percentual de insegurança alimentar do país, segundo dados da Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. Pela terceira vez, a fome é tema da campanha da fraternidade. A edição de 2023 foi tema de coletiva realizada na manhã de hoje. Essa é a terceira vez que a fome volta a ser o tema da campanha da fraternidade. Sensibilizar todos nós, não só os cristãos, os católicos, mas a sociedade. A realidade da fome é uma realidade da vida. Quem passa fome morre. Quando a gente fala dessa temática, parece que a gente está falando de uma realidade que é distante da gente, que é uma realidade macro, mas a gente quer chegar a partir das oficinas da campanha da fraternidade, na realidade local, naquelas pessoas que estão passando fome, que às vezes estão caminhando com a gente, que estão lá nos grupos da igreja, que estão participando das pastorais. Nesta sexta-feira, durante uma coletiva de imprensa, a Arquidiocese de São Luís anunciou que no próximo dia 25 de fevereiro, acontecerá a abertura da campanha da fraternidade 2023 no Maranhão. É um momento muito especial, porque nós pensamos em acolher membros de todas as paróquias da nossa Arquidiocese. Nós temos atualmente 57 paróquias, tanto da parte da ilha como do continente, mas também esperamos aí uma participação significativa de leigos, homens e mulheres comprometidos com o projeto de Jesus. O evento terá a participação de 57 paróquias, movimentos pastorais, comunidades de municípios do interior do estado, institutos católicos, autoridades civis, movimentos sociais de combate à fome e fiéis. Todos são convidados, de modo particular, evidentemente os católicos, mas todos os homens de boa vontade, as mulheres de boa vontade, são convidados a participar desse momento celebrativo, que é a abertura da campanha da fraternidade, fraternidade e fome, dar-lhes voz mesmo de comer. O Jornal da Difusora termina aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, uma boa noite, a gente encerra com imagens da Avenida Litorânea em São Luís.